Em Antrifolhas, dois rapazes de 21 e 24 anos foram presos por tráfico de drogas durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão na cidade. Buscas foram realizadas na casa de um dos suspeitos e apreendidas sacolas com pinos vazios e embalagens usadas na venda das drogas. Aí, ó, balanço de precisão, celulares e materiais para fracionar os entorpecentes. A polícia fala assim, fracionar os entorpecentes. Além de mais de 5 mil reais em dinheiro, no imóvel do outro suspeito foram apreendidas 33 pedras de crack, gente do céu, 4 pinos de cocaína, uma porção da mesma droga e 3 celulares. Os suspeitos foram presos e encaminhados com os materiais apreendidos para a delegacia de Caratinga. Gente do céu, é pra todo lado, né? Pra todo lado. Misericórdia.